E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre din-din. Pois é, quando o tema envolve dinheiro, a gente até presta mais atenção, né? É o seguinte, pra onde vai o dinheiro das multas eleitorais? Você sabe? Vai parar no bolso de quem? Eu vou te explicar agora. A multa pra quem não vota e não justifica está na faixa dos 3,50, tem gente que acha que o valor até não é tão alto, né? Agora, imagina todas as pessoas que não justificaram a ausência nas eleições pagando esse valor. Não é pouco dinheiro, não. Mas adivinha pra onde é que o valor das multas é direcionado? Se você acha que vai para os cofres da justiça eleitoral, você errou. Errou feio. Errou rude. Sabe quando uma candidata ou candidato, ou até mesmo um partido político, é condenado a pagar multa pra justiça eleitoral? O destino também é o fundo partidário. Gente, me perdoe. Vou só tomar um bolinho de água aqui pra dar uma limpada na garganta. Mas, enquanto isso, eu vou pedir pra que ele explique o que é o fundo partidário. Pode ser? Eu? Você mesmo. Oh! Explico sim, mas bebe essa água devagar aí pra dar tempo de explicar tudo direitinho e detalhado, tá? Corre você. O fundo partidário é um fundo público pra garantir as atividades dos partidos políticos no Brasil. Basicamente, o fundo foi criado pra cobrir gastos, como aluguel e manutenção de sedes, despesas com o pessoal e esse tipo de coisa. Mas, gente, é tudo previsto por lei, tá? Primeiro que, como o fundo é composto por verba pública, só dá pra gastar o que estiver previsto na legislação. Tá acabando, hein? E outra, o dinheiro do fundo partidário é distribuído entre os partidos com base em critérios determinados por lei, como, por exemplo, o desempenho eleitoral. Deu tempo, viu? Então é isso, pessoal. Você sabia pra onde as multas eleitorais eram destinadas? Deixa o like nesse vídeo e encaminha pra geral ficar sabendo. Lembrando, é claro, que semana que vem a gente volta com mais informação pra você. Nosso conto tá marcado, né? Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho